39 bilhões de reais para a agricultura familiar. O dinheiro vem do novo plano safra anunciado nesta quinta-feira e vai ser revertido em crédito, seguro e programas que auxiliam os pequenos produtores. E para ajudar esses agricultores a melhorar a produtividade e ampliar a produção, foi encaminhado ao Congresso o projeto de lei que cria a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. O Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf, que oferece crédito aos agricultores, vai receber a maior parte dos recursos anunciados pela presidenta Dilma Rousseff. Dos 39 bilhões de reais destinados às produções familiares pelo plano safra 2013-2014, 21 bilhões vão para a ação de financiamento. O valor representa uma expansão de quase 400% no Pronaf desde 2003. É mais crédito para os pequenos agricultores. Não faltarão recursos. Se vocês forem capazes de gastar os 21 bilhões, nós, o governo federal, colocaremos mais recursos. O Pronaf vai ter outras mudanças. O limite de renda para enquadramento no programa foi ampliado de 160 mil para 360 mil reais anuais. Para a linha de investimento, o limite será de até 150 mil reais por operação. E para o custeio das atividades, o valor máximo de empréstimo passa de 80 mil para 100 mil reais, com taxa de juros de 3,5% ao ano. O plano safra ainda prevê aumento de verba em outras ações voltadas para o setor. No programa de aquisição de alimentos, o PAA, o limite anual de vendas pelas famílias salta de 4 mil e 500 para 5 mil e 500 reais. Já o seguro da agricultura familiar, destinado a auxiliar produtores com perdas na produção, vai ter orçamento de 400 milhões de reais. Os anúncios desta quinta-feira marcam os 10 anos das ações do plano safra para a agricultura familiar. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a renda das famílias de pequenos agricultores cresceu 52% na última década. Isso significa que 5 milhões e 300 mil pessoas ascenderam socialmente no campo brasileiro. E 3 milhões e 700 mil pessoas atingiram a condição de classe média no campo brasileiro. Durante o lançamento do plano safra para a agricultura familiar, a presidenta Dilma Rousseff assinou o projeto, que será enviado ao Congresso Nacional para a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER. A entidade vai levar conhecimento técnico e tecnológico aos produtores familiares. Ela é um órgão de difusão de tecnologia, é isso que ela é. Para quem? Para quem não tem acesso à tecnologia. E quem não tem acesso à tecnologia, nós sabemos, está concentrado nos pequenos, nos médios e também em alguns grandes produtores, mas, sobretudo nos pequenos e nos médios. Com tecnologia, você produz no mesmo, na mesma área, nos mesmos hectares, você pode produzir mais e melhor. Com tecnologia, você diminui o custo da sua produção, você se adapta e respeita o meio ambiente no qual você está.